Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Cês tão bão, né? Muitas das vezes a gente gostava de ver uns humoristas nos anos 2000, né? Porque naqueles programas de domingo que tinha plateia, né? Você tinha, por exemplo, as vídeo cacetadas no Faustão e vinha um humorista, um campeonato de comédia, alguma coisa assim. Hoje em dia tem muito humorista bom, né? Mas antigamente também tinha. O que será que aconteceu com eles? Onde foram parar? Essa é uma matéria investigativa que o Nerd Show vai trazer pra você. Você tá preparada, meu brelão? Sempre! Então, vambora! Vamos começar falando de uma comediante que é muito querida e que participou de várias coisas bem legais antigamente. Por exemplo, ela já passou por Caça Talentos, Você Decide, Zorra Total e ela já passou por vários outros programas. que a gente não vai ficar citando aqui, nós vamos falar para sempre. Ela é a Cláudia Rodrigues. Você lembra dela? Oba! Ui! Opa! Presente é... Eu adoro, hein? Principalmente se for comestível. Assim, o papel que você mais deve lembrar dela é como a diarista, né? Em que ela fazia a Marinette. Alô? Alô? Por favor, a Marinette está... Tu acha que tu vai ligar no meu celular e vai atender quem? Juliana Paz, ô palhaço? Que era uma diarista que era baixinha e brava pra dar com pau. Não que isso, né? O tamanho tem relação com a braveza, assim. Nos pinches, talvez isso seja de verdade. Nas esposas, nunca. A diarista contava a história da Marinette, né? Tipo assim, o dia a dia dela pegando ônibus pra ir atender os clientes, subindo em... Tem até o episódio que ela sobe no negócio de serviço, no elevador de serviço, e dá uma rachada na mulher. Olha se você lembra. A diarista foi ao ar entre 2004 e 2007 e teve quatro temporadas. E até teria voltado pra uma quinta temporada, porque assim, até a audiência tava muito boa, o pessoal tava gostando bastante, era muito engraçado, né? Só que... o que que aconteceu? Por que a diarista não voltou? A Cláudia Rodrigues tava lá, animadona pra uma quinta temporada. Só que saíram umas notícias na imprensa de que ela tava meio que tretando com as outras atrizes do elenco. Que dizia lá, né? Que ela tava achando que as outras tinham muito tempo de tela, que elas estavam muito mais importantes do que ela, ou então ficando equivalentes, né? Mas ela falou que não, não, não tinha nada disso, pode deixar esse negócio pra lá, tá todo mundo junto aqui. Só que aí, ela voltou falando que ia ter uma quinta temporada, convenceu a Globo, só que não ia ter as atrizes que ela tinha tretado. É um pouco suspeito, né, Babarela? Pura coincidência. É, eu acho que é coincidência também, né? Não deve ter nada a ver. Você acredita em Papai Noel? Bom, mas ela convenceu e em 2009 começaram as gravações da quinta temporada de A Diarista. Galera, 2010 então, nossa querida Diarista tá de volta? Tá de volta e tá com tudo, né? E tá mesmo. Agora, agora é. Agora vai, agora vai. Agora vai. Mas teve uma pedra no meio do caminho. Em 2010, a Cláudia Rodrigues foi diagnosticada com esclerose múltipla, que é uma condição muito séria, que afeta muito do dia a dia da pessoa. E as gravações foram canceladas desde então, né? Desde 2011, que tá tendo boato que, ah, porque a diarista vai voltar, porque vai voltar e tal, mas é mais uma vontade da Cláudia Rodrigues do que, de fato, alguma coisa que vai vir mesmo pra Globo, sabe? E como que ela tá hoje? Hoje ela tem uma parceira de vida que é hipnóloga, que até ajuda no tratamento dela, né? Assim, dá uma boa assistência. E a última notícia médica que a gente tem é de julho. Mas essa é uma notícia boa, hein, paparilando? Olha só. Diz que ela fez um tratamento meio inovador que melhorou 77% a condição cognitiva dela. E ela já tá muito animada, tá querendo até voltar a trabalhar, atuar, fazendo planos. Isso é muito da hora, né? Mas as últimas coisas que ela fez na televisão foi o Zorro Total em 2014. Essa mulher pode não ser religiosa, mas debaixo dos lençóis ela faz cada coisa, cada promessa. E ela participou de uma entrevista lá sobre a vida dela, que foi em 2020, que aconteceu durante a pandemia. 20 anos de lutas e vitórias contra a esclerose múltipla, inesquecível. O fim chegou, mas é da live. O meu não chegou, não. Mas aqui a gente tem todos os votos de melhor, né? Tomara que ela volte a trabalhar e alegrar o Brasil. Ô, baixinha, aqui que é o final da fila, é? Não. O resto do pessoal foi tomar um suco de groselha do outro lado da rua que a tua mãe tá distribuindo. Vamos falar agora do Domingão do Faustão, bicho. Porque ele apareceu lá. Eu lembro dele lá, diversas vezes, fazendo várias imitações. Eu adorava quando ele aparecia. Que era o humorista Shaolin. Você lembra dele? É que Daniel canta como quem tomou um litro de Coca-Cola quente. Antes da primeira sílaba, ele arrota. É? Aqui, ó. O Shaolin ficou muito famoso porque ele começou a imitar o Leonardo. Você lembra dele imitando o Leonardo? Do jeito de avançar uma paixão. Eu vou negar que isso é louco, pô. Não, esse é o... Esse é o Tazé de Camargo? É. É, né? Tô sabendo bem, assim. Ele imitava o Leonardo, mas ele imitava todo mundo, assim. Até o Zezé de Camargo também, ele imitava, olha só. É por isso que eu confundi. Amiga, eu vim aqui pra te falar. Ou seja, era um belo de um humorista. Mas o que aconteceu com o Shaolin? Primeira coisa que você tem que saber é que ele chamava Francisco José Newton Veloso. Ele já teve vários trabalhos anteriores. Ele trabalhou no teatro municipal, trabalhou como cartunista político e até fez participações em rádio. Ele tinha um costume de imitar as pessoas. Imitava muito bem. Ele passou uns dois meses num programa à tarde. O negócio dele era fazer graça. Pai, escureça seu nome. O Ronaldo, minha linda, assim, vai, 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 vai. Mas o último programa que ele participou na televisão foi do programa da Anna Hickman. Aquele Tudo É Possível. Que ele era mais parte do elenco fixo, né? Quando você chegar em casa aqui e abrir a porta, bota essa cara aqui, que ela não vai brigar com você, mulher. Vai aqui, ó. Mas infelizmente em 2011 teve um acidente que mudou toda a trajetória dele e da família dele também. Ele estava numa estrada e teve um acidente de carro, e esse acidente foi muito feio, que machucou muito a cabeça dele, e o braço dele foi quase perda total, tiveram que reconstruir o braço dele. E durante muito tempo ele teve que lutar contra esse acidente e os resquícios que ficaram desse acidente, e ele não ficou numa condição muito boa, sabe? Porque diz até o filho dele, que é o Lucas Veloso, que hoje ele participou dos Trapalhões e tal, ele é famoso, que o pai dele teve uma bactéria que ficou muito forte, fizeram até um remédio só pra essa bactéria específica, e que ela podia voltar a qualquer momento, que ela estava só dormindo. Deixa ela dormindo. Quando ele começar a sentir febre, vocês trazem aqui, a gente vai aplicar outra dose dessa, então a bactéria dormiu por cinco anos. Acabou que ela voltou, infelizmente, o Shaolin nos deixou em 2016, mas com muita dor no coração, né? E sempre pensando aquilo de que ele poderia ter feito muito mais, alegrado a gente muito mais. Era um cara muito divertido, eu espero que você lembre bastante dele. Vamos falar de uma comediante agora que vamos puxar a sardinha pro nosso lado, do Abarelando. Porque quando a gente tava lá nos anos 2000 e eu escutava, ô coitado, a gente já sabia exatamente o que a gente tava falando, né? Que é da filó, a filomena. Você lembra? Caso aberto, eu fiz uma coisa, sabe? Eu fiz assim... Eu nunca pensei que eu ia ter coragem, acabei fazendo. Fez aquilo que eu tô pensando. Porco! Sonhado! Sambanga de uma figa! E eu, sabe o que eu fiz? Andei de vião! Eu gostava muito. Eu... Nossa, que raciocínio rápido que ela tinha e eu fiquei assistindo ela falando e ela falava igual... Ela fala igual a gente. Igualzinho, tem uns pedaços que é igualzinho que fala igual a gente e mineiro acha que não tem sotaque. Vou ler pra você. Ganha pra trocinha e dispôs. Hipertônico spray. Não, não tá escrito que é discurso de churro de nasal. Ah, mas você é boba! Claro que é! Deixa eu espirrar pra você ver. A comediante que faz a filó é a Gorete Milagres e a história é legal porque começa igual a gente faz aquele churrascão de família. Sabe quando você imita alguém e você começa a imitar pros seus amigos, pras suas famílias lá e fala assim, todo mundo fala assim, é muito bom esse negócio e tal? Ela fazia filó pra todo mundo. E depois ela entrou pra fazer teatro na UFMG, né? Se formou e ela se formou também como roteirista na Universidade Ayambi. Ayambi é um nome difícil de falar, né? Mas é aqui em São Paulo. Ayambi. Ayambi? Ayambi. E foi já na faculdade que ela escreveu o primeiro texto da filó mesmo, né? A primeira apresentação dela como filó foi no Festival Internacional de Palco de Rua que aconteceu em Belo Horizonte. Mas não demorou muito pra ela ser chamada pra Praça é Nossa, onde ela ficou de 96 até 98, cê lembra? E eu cheguei lá na rodoviária de vião. Aí é filho. É, você chegou aonde? Rodoviária de vião. Cê quer dizer aeroporto? É. É. Aeroporto. É. Aeroporto. Só que ela fez tanto sucesso, mas tanto sucesso que de 99 a 2000, ela teve o próprio programa dela no SBT, que era o O Coitado. Era bem legal, cê lembra? E pega no bico do bulica pra ele vir comer, para não deixar passar aquela borra de café. Renato, cê acredita que a minha avó paterna, ela falava esse O Coitado? Só que não era por causa da filó, ela falava. Mas é isso que eu tô falando. A gente conhece vários filó, né? Aham. Não era a mesma entonação. Mas porque se cê for ver O Coitado, é muito nosso. Por exemplo, cê fala assim, fulano vai ganhar 10 mil reais pra fazer aquele trabalho. Ah, coitado. É, mas tem várias entonações, não é verdade. Quem volta na Barbariana pra substituir a filó? Gostei desse O Coitado, hein? Muito bom. Já tem imitação, Babilão. Parabéns. Mas o último programa dela no SBT foi o SBT Palace Hotel. Cê lembrava que isso existiu? Porque era uma salada mista maluca. Olha só. Ah, a senhora recita e eu também recito. Eu recito assim, ó. Batatinha quando nós esforramos pelo chão. Não, minha vizinha quando eu deito, sota um pum no colchão. Pois é, mas o que aconteceu com a filó? Como que ela era tão boa, né? Lá fazendo tanta graça, era tão divertido. O que aconteceu pra ela dar aquela sumida da televisão? Então, tem duas versões sobre isso, né? Tem a versão do Carlos Alberto e a dela. A versão do Carlos Alberto diz que, enquanto ela tava na praça, ela recebeu uma proposta lá da Globo pra ir pra Globo. Já tava tudo certo e tal. E que ela teria dito que, né? A contraproposta dela é que ela tivesse o próprio programa no SBT e que ela voltasse, nunca mais voltasse pra Praça é Nossa. Carlos Alberto ficou... Aí, meu filho, foi uma treta sem fim. E a versão da filó, né? Da Goretti Milagres, é de que ela não aconteceu isso, ela não falou nada sobre a condição de nunca voltar pra Praça é Nossa e que meio que ela foi levada, assim. Foram chegando propostas e tal. E que, na verdade, ela põe a culpa falando que o pessoal tinha muita inveja do sucesso que ela tava fazendo. Que ela foi meio que boicotada. Então, tem essas duas vertentes aí. A gente nunca vai saber, de fato, o que aconteceu, né? Mas eu queria a filomena na televisão ou alguma coisa pra fazer uns negócios engraçados. Ô, coitado. A última participação dela na televisão foi de um programa de humor da Band, que eu não sabia que existia, que se chamava É Nóis na Firma, que é de 2022. Eu não fazia ideia da existência. Às vezes, também nem precisa da Band, né? Porque põe no YouTube também. Vocês assistem aonde? Na Band ou no YouTube? Põe pra mim nos comentários pra eu saber. Amanhã eu vou pra roça, se jim, se jim. Quero saber mais nada, não. Ô, coitada. Você tá preparado, Bavurelano? Pra gente fazer uma escavação aqui, ó. Você se lembra do Adamastor Pitaco? Roubar maçã e limão. Roubar maçã? Roubar maçã e limão. Não tem essa, não tem. É, hein? Bota essa daí. Roubar maçã e limão. Eu achava muito engraçado porque ele tinha aquele cabelo que era liso de um lado e um do lado do outro. Que era parte de mãe e parte de pai. E pra mim, eu quis saber o que aconteceu com ele porque pra mim ele representa os comediantes cearenses, assim, como, sabe, eu lembro de comédia, eu lembro dele. Ele no Faustão, brincando lá com todo mundo. Ele começou nos anos 80 e a ideia do personagem dele, né, o Adamastor, é que ele é chamado de O Lindão, porque ele é o comediante mais lindo do Brasil e todo um gemelês, um chalme, um garbo. Ele começou em 96 no Faustão, fez muito sucesso, depois ele foi pro Planeta Xuxa, eu não lembrava disso, mas em 2008 ele teve uma surpresa negativa, porque ele teve um aneurismo, a mesma coisa que o Lou José teve, o Tom Veiga que fazia o Lou José, pois é, só que ele foi socorrido há tempo. Ele ficou 22 dias na UTI, ele chegou a perder a voz e ele ficou muito desesperado. com isso, porque era o ganha-pão dele, né? Mas como é que eu faço? Eu ficava assim, não falava. Mas hoje em dia ele tá recuperado, ele tem um canal no YouTube e ele tem um Instagram também, que ele faz bastante, bastante gracistas. Gracista, gracista, é uma palavra velha, hein, de velho. Ele é gracista, ele tá anunciando show e tal no Instagram. Vou até deixar aqui, né, caso vocês queiram saber mais sobre o Adamastor Pitaco, ele tá na ativa até hoje. E eu fiquei me perguntando sobre um outro grupo de comédia que também fazia, tipo assim, eles apareciam quase em todos os programas do SBT, que é o Café com Bobagem. Você lembra deles? Não. Eu acho que a gente mais lembra dos caras do que lembra deles como Café com Bobagem mesmo. Eles começaram nos anos 80, daqui de São Paulo, né, que formaram um grupo de humor. Só que o Café com Bobagem nunca teve um programa próprio na televisão. Eles sempre fizeram participações de vários outros. E eles ficaram no SBT de 2004, quando eles entraram na Praça Nossa, até 2020. Em 2004, eles entraram fazendo aquele quadro dos árabes, que falavam assim, vamos contar piadas. Você lembra? Eu tava andando na rua, pisei no Viagra, primo. Sabe o que aconteceu? Pisou no Viagra, o que aconteceu? O sapato comeu a meia. Em 2020, eles entraram em consenso lá com o Carlos Alberto, que eles queriam, né, ir pra outro lugar, porque eles acharam que talvez seria um programa só deles. Só que eles foram, eles ganharam esse presente que foi o É Nóis na Firma, que é esse programa da Band, que não durou muito, né, tadinho deles. Agora eu fiquei chateado, por exemplo. Cretado. Não está reconhecendo a minha voz. É o E.T. Nós vamos usar essa nave e vamos vender passagem. Neste sábado, oito e meia da noite. Salve-se quem puder. Nós na firma. O programa dava um ponto e meio de audiência, isso não foi suficiente pra segurar o programa no ar, né, e hoje em dia eles falam lá no Instagram deles que eles estão no Play FM, que é um programa de rádio, é uma rádio, e eles estão fazendo um programa lá. Mas boa sorte, tudo de bom pro café com bobaque. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, já deixa o like e se inscreve no canal, porque quem sabe a gente não faz uma parte 2. Tem vários comediantes aí que a gente precisa saber onde foram parar. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!